Falta uma função que era um pouco mais complicada, que é a função para atualizar o palpite lá no nosso, naquele histórico de palpites, para atualizar o contador principalmente, mas eu vou deixar isso para depois que eu escrever aqui na função principal, as coisas que vão de fato acontecer até chegar lá, porque essa é uma das últimas coisas, na verdade vai ter um ponto de entrada para esse tipo de coisa. Então veja, eu já vou colocar na sequência, eu vou explicando, então considerem que eu já pensei esse código, considerem que o objetivo não é só a gente desenvolver junto, nesse caso é demonstrar uma série de conceitos, e aqui eu só vou escrever, inicia o jogo, então veja, eu estou iniciando o jogo, que significa iniciar um monte de variáveis, está aqui, set game aqui em cima, aí eu vou entrar no loop, a primeira coisa que eu vou fazer no loop é o clear, para não ter distração para o jogador, vou limpar a tela do terminal e para isso eu uso o comando clear. Cada vez que eu termino um ciclo do jogo, se eu não tiver terminado com o jogo, evidentemente, o clear vai ser executado, porque é um loop, então sempre vai limpar a tela e eu vou precisar redesenhar a tela. Uma das coisas que eu quero que estejam na tela é o título, então imprime título. E eu imprimo o título fazendo um printf do título. Eu vou usar o printf por causa da quantidade de quebras de linha. Se eu fizesse echo, e no caso o título é a string title, e eu poderia até escrever em 100 aspas aqui, mas o problema é que se o meu título fosse um título meio louco, com um monte de espaços, o echo veria nesses espaços apenas uma separação de argumentos e eles seriam basicamente colapsados, seriam ignorados. Então, para manter espaços, ou para tornar os espaços caracteres literais, a gente faz o uso das aspas. Mas não pode ser aspas simples, porque isso é uma expansão e eu preciso que o caractere cifrão seja um caractere especial. Então as aspas em uso são aspas duplas. Bacana, simples assim. Eu faço a exibição do título. Aqui vai entrar um pequeno teste. Eu poderia ter criado uma função também para isso, que é o registro das jogadas. Deixa eu escrever aqui. Veja. Aliás, eu não fiz ali direito ainda. O que aconteceria com o echo é que eu imprimiria essa linha e o echo inclui uma quebra de linha. Lembra disso, né? Mas eu preciso de uma separação do título para a primeira mensagem do jogo, pelo menos. E essa separação é mais uma quebra de linha. Se eu fizer aqui mais um echo, eu vou ter esse resultado, porque o echo não vai ter o que imprimir, só vai imprimir uma quebra de linha. Mas, convenhamos, é feio a beça fazer isso, né? Principalmente quando você tem um printf, que você pode formatar a expansão, o argumento que vai ser exibido. E no caso, placeholder, guardador de lugar, e duas quebras de linha. Uma que seria a mesma que o echo incluiria, e mais uma. Isso é uma formatação, deixa lindo, maravilhoso, tudo bem claro no que diz respeito ao propósito, ao sentido de eu ter dado este comando aqui nesta linha. Depois do título, vem aquele registro de jogadas que eu mostrei, mas não sei se vocês lembram que na primeira jogada não tinha. Eu tinha apenas uma linha em branco. Se eu colocar aqui, direto, para imprimir, eu vou colocar o printf, daqui a forma que eu usaria mesmo, né? Printf, eu vou até colocar a linha toda aqui, que eu imprimiria, que seria basicamente a mesma coisa ali de cima, s barra n, barra n, tá? E tem uma forma de reduzir isso ainda, né? Que eu vou mostrar, que é aquela variável que eu estou atualizando ali no setgame, guesses, tá vendo? Ela que vai ser incrementada a cada jogada com mais uma string, mais um pedaço de string. E olha só, aqui seria a expansão de guesses, tá? Só que, se guesses não for nada, mesmo assim o printf vai imprimir duas quebras de linha. Então, eu tenho duas quebras de linha em cima, mas duas eu tenho um total de quatro quebras de linha. Isso ficaria horrível visualmente, é claro, né? Ficaria horrível no meu jogo. Então, eu vou fazer um pequeno teste aqui, do best mesmo, para, caso ele termine com sucesso, aí sim eu faço esse printf. Se terminar com erro, essa linha, essas duas linhas, na verdade, não serão impressas. E que condição é essa? Ora, qual é a situação inicial de guesses? É com alguma string ou sem string nenhuma? É uma string vazia. Na verdade, se eu não fosse por aqui, ela sequer estaria definida. Então, o teste para isso seria, a rigor, né? Menos n, que é, não, eu estou afirmando que a expansão não é, n de não é vazia, tá? É o mnemônico, não é isso que significa, tá? Mas, aqui ó, guesses. Ou seja, se a variável guesses expandir uma string vazia, vai contra a minha afirmação, porque eu estou afirmando que não é vazia. Só que esse operador menos n, é o operador padrão do teste. ele pode ser omitido. Quando você esconde ele, o teste vai justamente verificar se a expansão é vazia. É a mesma coisa que afirmar que a expansão não é vazia. Só que é vazia no primeiro momento. Então, isso vai dar erro e printf não vai ser executado. Na próxima vez, no próximo loop, guesses já vai ter um conteúdo. Tendo o conteúdo, essa expansão não será uma screen vazia. Então, eu estou aqui dizendo a verdade. Eu estou dizendo a verdade, o teste sai com sucesso. E aí, o printf é executado. Simples assim. Eu posso ou não colocar entre aspas, e por que que é aqui, colocar ou não entre aspas, é apenas uma questão de estilo e convenção. Porque, desde que tenha qualquer coisa para ser expandida aqui em guesses, já não é uma string vazia. Então, vai dar sucesso na saída do meu comando. No estado de saída do meu comando. Então, tanto faz utilizar aspas ou não, nessa situação. Se fosse a versão POSIX, aquele que eu comando o teste, literalmente, ou aquele colchete simples, isso daqui garantiria falsos negativos, faltos positivos, na verdade. Mas, eu vou deixar isso para um outro momento. Basicamente, o que eu quero dizer é que aqui está subentendido o menos N, e esse menos N seria a expansão em si. Então, confundiria o teste. Mas, nesse caso aqui do best, isso não acontece, por isso que é totalmente opcional. Desde que tenha algo sendo expandido, vai dar sucesso. Bom, isso aqui é o cabeçalho e aquela linha dos palpites. O que vem agora? É o pedido do palpite. Então, a gente vai ler a entrada do jogador. Lê entrada do jogador. E a gente faz isso, como já disseram por aqui hoje, com o read. O read que pode receber no best uma opção menos P. O posix não tem esse menos P. Isso teria que ser feito com um print F sem quebra de linha para ficar o cursor grudadinho na string e tal. Mas o read do best já tem o menos P que a gente vai usar. E aqui, eu vou expandir, obviamente, entre aspas, também, a variável prompt. mas veja, lembra que eu falei com vocês? Ah, não tem esse papo de proteger, não. A gente usa os chaves no nome da variável porque é padrão e é útil, no caso, para delimitar o fim do identificador e o restante da string. Mas isso só é uma coisa dispensável quando a gente está falando de variáveis escalares. Um vetor não é uma variável escalar, portanto, vetores exigem as chaves para serem expandidas. Até porque eu tenho aqui, como parte do identificador, o subscrito. E o prompt que eu vou usar é o prompt 0, deixa eu confirmar isso, eu acho que é o 0. Olha lá, prompt 0, digite um número entre mínimo e máximo. Confere? Então, aqui já tem o meu prompt. Eu só vou dar uma dica que tem uma opção do menos Z, que torna a linha de comando onde o comando está sendo digitado, desculpe, o linha do prompt, onde o cursor está ali para o usuário digitar alguma coisa, editável. Então, se por acaso ele usar a setinha para a direita ou para a esquerda, não fica criando aquele monte de caracteres loucos ali na entrada dele. Então, o menos Z pode ser útil quando você quer editar, permitir a edição da linha do comando. Eu vou mostrar isso, eu acho que é melhor a colocar assim até. Eu vou executar só para ver se não tem algum outro problema de código aqui. Ah, desculpe, eu estou fazendo isso no esqueleto, tá? Esqueleto não, inclusive, esqueleto não está com permissão de execução. Vamos fazer isso agora. mais X. Vamos fazer um, ó, ponto, barra, esqueleto. Vamos ver se não tem nenhum, não tem ninguém chamando a função main, tá? Faltou chamar a função main aqui, ó. Tá vendo? A gente colocou o corpo principal do programa dentro de uma função, que eu chamei de main, podia ser principal, banana, laranja, né? O importante é que definida a função, ela só vai ser executada se for chamada. E eu estou chamando aqui. Main, tá? Muito bem. Salvei. Ok, ok, aqui, e agora sim, esqueleto, ó. Veja lá. Jogo da adivinhação, não apareceu aquela linha de registro ainda, e nem vai aparecer, porque não está, não está completo, né? O loop. Eu só quero mostrar o seguinte, eu vou digitar 1, aí, ó, sem aquele menos Z, o que acontece quando eu uso as setinhas para, de repente, chegar e apagar alguma coisa. Eu sou obrigado a apagar tudo para escrever novamente, tá? Eu não posso editar a minha linha. Então, eu vou dar Enter aqui, mas ele está no loop, você está vendo que não está acontecendo nada. Então, é Ctrl C para sair desse loop infinito. Bom, aí, vamos fazer aqui o uso do menos Z, né? menos Z de zorro, não é? Menos, faltou aqui, ih, eu esqueci que eu estou no vim. Então, menos E de elefante, não é menos Z de zorro, não. Então, salvei. Vamos executar novamente ali. Agora, eu vou digitar 1, e eu vou modificar, estou usando as setinhas, eu consigo editar a minha digitação, tá? Isso faz toda a diferença. Então, Ctrl C para terminar. Então, uma dica em relação ao read, ao comando read, da forma como ele é, da forma como ele é implementado no bash. Viu que ficou grudado ali, o prompt com o cursor para digitação? basta colocar o espaço aqui na string, que aí fica bonitinho, separadinho, nada de cursor grudado em texto, fica muito feio. Chegou a hora de validar. Nós temos uma função inteira para fazer toda a validação do que o usuário digitou. No momento que ele der o enter, eu preciso fazer a validação e a checagem do palpite. Então, vamos validar e conferir o palpite. check, como é que é mesmo o nome? Check games, é, check guess. Então, check palpite. Faltou uma coisa importante aqui, que é pegar a variável guess. O read, ele armazena em reply, se eu não fornecer o nome de variável, mas aqui eu estou fornecendo o nome guess para armazenar a entrada do usuário. Tá? Beleza, então, o que o usuário digitou agora está na variável guess. e o que eu vou fazer é o check guess. check guess e passando guess. Vou colocar, inclusive, entre aspas, que vai que o tonto do jogador colocou várias palavras em vez de colocar um número, né? Então, vai tudo de uma vez só para ser verificado, né? Se der, veja o que o guess faz. Vamos relembrar, ó. O guess vai sair com estados 1, 2, 3 ou 4. Sendo que 3 ou 4 é erro de validação, 1 e 2 é erro em relação ao palpite em si, né? Mais alto ou mais baixo. E apenas o sucesso significa que acertou. Zero. Então, esses quatro estados vão determinar para mim o que eu vou fazer em seguida. que aí vai ser uma série de coisas. Mas veja bem, se qualquer situação diferente de zero é erro, correto? Qualquer saída diferente de zero é erro. Então, o que eu vou executar aqui é apenas se o último comando executado terminar com erro e essa coisa que eu vou fazer aqui vai estar agrupado também. Eu não preciso, poderia fazer com if? Poderia. Mas, veja que interessante, o if, deixa eu mostrar, não sei onde eu mostro, agora fiquei meio enrolado aqui, mas você, tentem visualizar, o if vai testar o comando check gas, confere? Que, só tem uma situação de sucesso que é o cara acertou, o jogador acertou. O que me interessa mesmo para controle do meu loop é o oposto, porque eu não quero que nada a partir desse ponto seja executado se eu tiver um daqueles quatro erros. Então, eu aqui, inclusive, posso até adiantar, lembra que eu falei sobre loops, né? Eu vou utilizar o comando continue, tem que dar o ponto e vírgula, lembra? Agrupamento com chaves, é uma palavra reservada, tem que separar por espaço, o último comando tem que ser separado por ponto e vírgula, etc. Mas, eu quero dar o continue para que nada aqui abaixo de check gas seja executado em caso de erro. a única condição que me interessa de continuar a lista de comandos do meu loop é que é o acerto. então, eu posso até dizer que chegando aqui, é certeza que foi acerto. Eu tenho essa certeza, porque é válido e não é mais alto e nem é mais baixo, que são as quatro condições de erro. isso aqui já bastaria para fazer, para continuar, mas tem todo aquele tratamento que quando você erra, seja por validação ou por conferência e as mensagens relativas a isso. Então, vamos chamar, vamos criar uma função para produzir isso que vai ser o gas update, porque existe a necessidade de atualizar, por exemplo, tentativas. é a primeira, segunda, terceira, então é o gas update. Então, a gente vai atualizar várias coisas aqui. Só que tem uma coisinha mais que eu quero colocar aqui, que é o argumento de gas update vai ser quem? O estado de saída do cheque gas. 1, 2, 3, 4, porque é isso que vai determinar a mensagem que será exibida. Ó, cifrão e interrogação. Não é legal? Olha que legal. Ficou bem interessante. Aliás, eu vou aumentar aqui essa lateral para a gente ver a linha toda. Porque a adivinhação em si é curtinha. Só se você errar muito aí vai ter aquela histórica enorme e tal. Então, veja, eu estou usando a expansão da interrogação que é o estado de saída do check gas. Quatro possibilidades. Se der sucesso, ah, mas se der sucesso, olha, não me interessa que se der sucesso por estar agrupado, isso tudo aqui visto como um comando só. Então, esses dois comandos só serão executados se o último comando executado terminar com erro e se terminar com sucesso nada disso é executado, eu venho direto para cá. Aí eu faço o que eu tenho que fazer. Então, gas update. Vamos criar essa função rapidinho porque é a última função que a gente precisa criar e ela vai entrar aqui como gas update.